A polícia militar de Guararapes conseguiu prender um homem suspeito de praticar oito furtos na cidade nos últimos dias. Um policial de folga encontrou o criminoso em uma praça. Ele confessou os furtos e disse ter uma dívida de dois mil reais com um traficante da cidade, por isso estaria cometendo esses crimes. Um dos crimes aí, pessoal, o bandido foi gravado, foi flagrado por câmeras de segurança. A gente estava observando as imagens, no momento que ele chega, arrebenta a porta de vidro desse estabelecimento comercial, vai direto até o caixa, atrás de dinheiro. Ali ele vai na gaveta, revira toda a gaveta em busca de dinheiro, de notas e também de moedas e leva tudo que tinha dentro. Ladrão já está na cadeia de Penápolis e a polícia agora trabalha para tentar identificar, inclusive, outras vítimas desse assaltante.